Porra, porra. Feijão. Olha como tá lindo. Feijão. Esse aqui do lado é a branquinha. Isso aqui bem fritinha. Bem assim. Você botou também a cabeça do tucuriné. E eu botei no tucuriné. Meus amigos, nós estamos aqui no sítio da Dona Rosa. E nós vamos mostrar já já pra vocês o almoço maravilhoso. O almoço aqui da Roça, viu? Um almoço mesmo, estilo Roça. Aquele almoçozinho simples, mas pense num almoço saboroso. Né, Dona Gessa? E olha só que lugar maravilhoso de muita natureza, olha. Esse lugar da Dona Rosa aqui é lindo demais. E a Dona Rosa tá aqui do lado também. Vou mostrar ela ali atrás. Lugar muito bonito. Heitor tá aqui também embaixo. Aqui o Heitorzinho. Heitor pulando, minha gente, pra sair. Muito bem, olha só. Olha só, nós vamos vir ali, pessoal, tirar umas goiabas pra fazer um suco. Pra gente almoçar aqui com esse nosso almoço. Porque se o almoço é bom, o almoço maravilhoso da Roça, tem que ter também uma coisa natural pra acompanhar. Então nós vamos buscar lá ali do outro lado, nos pés de goiaba. Que tão pouco, né, Gessa? Já, já tá finalizando. Tão pouco, mas ainda tem. Nós vamos lá tirar umas goiaba. E já, já a gente volta com o suco e com o nosso almoço. Acompanhe que vocês vão ver o almoço maravilhoso já, já, viu? O almoço tá roça, daquele jeito. Bacana. Pois bora lá, Dona Jéssica, pegar as goiabas. Olha só, pessoal, que sombra maravilhosa, viu? Muito bacana aqui esse lugar da Dona Rosa. E o páscoa é bastante organizado aqui. Olha só, aqui desse lado fica a residência. Aqui, ó. Aqui é a casa. E desse lado aqui é só a área dos animazinhos, das galinhas, né, Gessa? É. Do leitão, dos capotes. Que é o capote. Lá está aqui o capote, tá? É a famosa galinha da Dona. Exatamente. Isso aqui com arroz e o azeite de coco é bom demais, hein, Dona Rosa? É bom. Bora tirar os... Bora tirar os... Bora tirar as goiabas, Gessa. Ali, pessoal. Daqui dá pra ver. São um, dois, três, quatro, cinco, seis pés de goiaba. Quando eles estão todos carregados, não tem quem dê conta. Na verdade, nem quando tem só um, né, Gessa? Você tem aquele vídeo que ele estava bem carregado. Sim. Você pode estar mostrando como você vai. Ele bota bastante goiaba aqui, pessoal. Muita mesmo. Só que nesse momento, tem poucas. Mas nós vamos subir e ver o que a gente consegue. Olha o tanto pezinho pequeno. Olha aqui, ó. Mata. É mata de pezinho aqui, que se as pessoas quisessem tirar pra plantar, né, Gessa? Pra fazer a mudazinha. Pois é. Aqui, ó. Já estão tudo nascidinho. Isso aqui... Ninguém aproveita, né? Aqui eles nascem, morrem de novo. O pai vai fazer a encaixinha. Uhum. Ô, meus amigos, nós vamos já subir aqui nesse pé de goiaba, viu? Já vou avisando que não tente fazer isso. Não tente fazer isso na sua casa, viu? Eu vou subir aqui, mas com bastante cuidado. E vou tentar, porque as goiabas estão poucas e estão lá em cima, né, Gessa? É. A gente vai tentar conseguir aqui pelo menos. Olha lá onde não tem. Então, pessoal, acompanha aí, ó. Tá preocupação do Heitor. Coma eles delistas. Fala de mal. E tem umas que dão maior, né mãe? Olha aí pessoal, o que a gente conseguiu? Dá um suco, né Jéssica? Dá sim Dá um suco bom, olha só pessoal, tá acabando a safra Pense numa coisa linda Três goiaba dessa aqui dá um suco, bacana Que maravilha, olha São grandes Já conseguimos aqui, vamos fazer o suco já já ali Pra gente poder almoçar com o nosso almocinho da roça Maravilhoso que tá ali esperando, viu? Bora lá, vamos ver Mãe 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 Tem foia, né mãe? Os pés de carro já estão mudando as foias Pra mim? Não Ai que coisa linda Obrigada Meus amizados, a dona Raza vai preparar o suco já já pra gente tomar aqui Olha só Olha gente, eu tô enrentando o moho também Eeeh Maravilha, eu sou fã de molho de pimenta Viu? Pimenta malagueta com a cachaça A mãe, a mãe vem, tá aprendendo Tá fabricando aqui É, tá aproveitando Porque Coisa linda Quem mora no interior, né? Sempre que dá e tem a oportunidade de tá vendendo as suas coisinhas é bom Com certeza É porque pimenta dá muito Um pezinho foi uma fartura Aí pra não deixar destruir Só não dá mais porque os passarens comem tudinho Aí quando a gente vai caçar não tem mais Pra não deixar destruir ela vai fazendo aqui Bacana, pessoal Olha só Quem quiser aqui um molho com a marca da dona Rosa É só entrar e contar Muito bem Vamos preparar o suco aqui pra não almoçar já já Naturalzinho, pessoal Dona Rosa Vamos mostrar aqui nosso almocinho da roça Almocinho simples Pessoal, a comida da roça é essa aqui Que eu vou mostrar pra você Tradicional Apresente pra nós Tradicional da mesa do ombro do campo A mesa do ombro do campo Que não falta é essa aqui Vamos já mostrar Feijão Traga Tá quente essa tampa? Dona Rosa Eu já espero que eu vou botar uma tampa de Um negócio aqui de madeira Que esse aqui queima a gente toda vez Toda vez eu tomasse o que? Olha aqui, pessoal Feijãozinho com couro Abóbora Feijão Olha como tá lindo Feijão com couro de leitãozinho Bem novinho Olha Não Não, não, mas deixa o couro O Pascal é fã disso aqui e eu também Olha só Abóbora Abóbora Bastante verdura E couro de leite de porco Né, Dona? É Pense que isso aqui fica gostoso e cheiroso Maravilhoso Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de carne de porco Mas pra quem gosta É uma maravilha Então vamos ver o que tem mais? Fiz uns peixinhos aqui Aqui nós temos peixe Pra quem quiser comer Nossa, você mostrou muito rápido Eu nem vi Olha o peixinho aqui, olha Aqui é peixe do Rio Longar Piaba Esse aqui do lado é a branquinha Isso aqui bem fritinha Bem sequinha Do jeito que a Dona Rosa fez aqui É uma maravilha E esse outro peixe do lado é o tucunaré Também muito gostoso Eu gosto muito do tucunaré Porque ele não tem aquelas espinhazinhas na carne É que nem o tilápia, pessoal Quem conhece Quem gosta O tilápia, ele é muito conhecido Quem já comeu tilápia Sabe que ele não tem aquelas espinhazinhas na carne E é um peixe muito bom Porque não corre isso aí de se engasgar Né? E aqui é só um peixinho meio cozido Olha como tá novo E a Dona Rosa, como é fã de peixe cozido também? É, aqui é porque eu não posso comer com leite de coco mais Aí eu fiz ver só mesmo Aqui é uns mandi Peguei Jéssica É só um mandizinho Aqui é uns mandi, pessoal Pequeninho A colherzinha pequena dele Bora Vamos ver bem aqui, ó Aqui é um assinho Você botou também a cabeça do tucunaré E eu botei um tucunaré pra você Cabeça do tucunaré Mandi Pense num peixe bonzinho Mandi, ó Mandizinho pequeno É pequeno Que é uma maravilha E aqui do outro lado tem o nosso arroz Arroz Arrozinho tradicional da roça também, viu? Muito bom Eita, que maravilha Pois muito bem Tá muito bom, viu? O cardápio É como eu tô dizendo Esse aqui é o nosso cardápio da roça Cardápio simples Né, Dona Géssica? Uhum Simples Não é novo um dia que a gente pode comer carne Hum Não Mas você quer uma comida melhor que essa É porque também tá bem na É porque ontem nós comemos uma galinha, né? Ah, galinha faz Mas você quer melhor que isso Não tá bom mais Tá maravilha, mulher Ah, Vim Marisa Isso aqui pra mim não tem outra carne melhor não Do que peixe frito cozido E feijão com cor de porco dentro E tá na época, né? Dos peixinhos que já estão bem aparecendo Pessoal, muito importante Vamos mostrar pra vocês o salto da piaba Lá na cachoeira do Urubu Tá aparecendo as piabinhas e aí É É a época mais A gente não perde a porta de dás A porta de peixe Na cachoeira é essa, né? Maravilha Pois muito bem Vamos já almoçar Vamos já almoçar, viu pessoal? Acompanha a gente aqui Então agora é minha vez Que eu vou almoçar um pouquinho Que a fama bateu Muito bom Bom, meus amigos Aqui é o nosso almocinho da roça Olha só que maravilha, viu? Focha aqui de pé, xingessa É... Aqui abóbora Temos aqui o couro de leitão Com feijão Maravilhoso E aqui temos Um pedaço de peixe Do punaré do Rio Longar Aqui do nosso rio Um peixe, nosso peixe gostoso E aqui o nosso Nosso suco que a gente foi Foi tirar ali Natural também Isso aqui é uma comida saudável, né dona Rosa? Nossa ali do outro lado Que maravilha E aqui a pimenta também Da dona Rosa aqui Da dona Rosa Ela que prepara Vou colocar aqui um pouquinho Vou ver se essa comida dela tá boa Eu acho interessante que você faça de um jeito Que esse molho não fica muito ardeloso Fica bom, galera Experimentar aqui, viu? Se tirar é boa Vamos dizer agora Eita Será Dona Rosa Dona Rosa tá respeitado, viu? Maravilhoso, meus amigos Experimentar do peixe Peixe entorrado No azeite de coco Hum Ó Convido Convido a todos os nossos inscritos A almoçar com a gente, viu? Esse é o nosso almoçozinho De hoje Almoço simples Almoço da Rosa Mas como eu disse Maravilhoso Eu não troco isso aqui Pro carro nenhum Dona Rosa Eu sou fã mesmo de peixe Quase nasci dentro da água Pois é isso aí, meus amigos Dona Rosa, muito obrigado Dona Rosa aqui do lado Mostrei a dona Rosa Dona Gessi Já Essa é grafista Nossa, muito obrigado Pelo almoço Tava maravilhoso, viu? Tava um pouquinho mais pra longe Tá saindo Vamos pastar mais aqui Pra nós sair Senão nós vamos ter a cabeça cortada Pois é isso aí, meus amigos Muito obrigado a todos Esse aqui é o nosso almoço de hoje Queria mostrar pra vocês Que Que sabe que já viveram Essa nossa realidade aqui da roça Que sabe como que é Bacana Como que é bom Essa comida Né, dona Rosa? E eu já, dona Rosa Fechei uma comidazinha simples Eu vou aproveitar Pra mostrar pra os nossos amigos Pois é isso aí Muito obrigado a todos Que Deus abençoe Um forte abraço Né, dona Marcos da dona Rosa E tchau E tchau E tchau E tchau